Com apenas seis meses de mercado e em tempos de pandemia, esta startup de Berlândia alcançou uma marca importante. Os produtos estão em todo o país. É a primeira foodtech de sorvete do Brasil que tem o inhame como base na receita. O crescimento foi possível após receber um aporte de 4,5 milhões de reais de investidores. Além dos recursos financeiros, o que a gente procura em ecossistemas como esse, principalmente o conhecimento que o network te traz. Então, são várias empresas buscando sinergia entre elas. E nas aceleradoras, geralmente, a gente encontra serviços que agregam muito para nós nesse início. Então, toda startup, que a gente chama de early stage, esse momento inicial, ela precisa de muito suporte, muito apoio, além só do recurso financeiro, que a gente chama de smart money. Então, as aceleradoras conseguem trazer, além do dinheiro, também toda essa parte de inteligência, com um conselho único, com bastante contatos, abre portas, facilita acessos, que, às vezes, uma empresa pequena que está começando não tem. Então, isso extrapola a questão dos recursos financeiros e é muito importante para nós que estamos começando. As startups estão ganhando espaço no mercado. Uberlândia já é a sexta cidade do país em números, com aproximadamente 160 empresas. E com este modelo de negócio, surgem novos empregos. Por exemplo, entre as 900 vagas de TI que estão abertas, 150 são de startups. Segundo pesquisa recente, existem hoje no Brasil 16 mil startups. Os valores de investimentos registrados no primeiro semestre de 2021 bateram recorde. 40% maiores do que todo o valor investido em 2020. Só para se ter uma ideia, foram 26 bilhões de reais este ano, contra 18 bilhões no ano passado. Aqui, várias startups se reúnem num mesmo ambiente. São vários serviços simultaneamente e não existe concorrência. Porque juntos eles podem crescer e evoluir muito mais rápido. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, o empreendedor de uma startup que já foi consolidada, já está lá na frente ajudar um empreendedor que está começando. E ele, pela sua experiência, pelas dores que ele já enfrentou, ele pode ajudar esse outro empreendedor que está começando a evoluir e ser mais rápido nessa evolução. Isso tudo aplicando um conceito de comunidade, de colaboração entre eles. Cada vez mais, o setor aposta na comodidade para atrair os clientes. Aqui, um sistema de inteligência artificial permitirá que os clientes recebam online orientação nutricional gratuita. Os serviços são oferecidos pela aceleradora para este dono de startup de suplementos. O empresário recebeu aporte de 3 milhões de reais de investidores. Fazendo parte dessa aceleradora, a gente tem vários benefícios, como, por exemplo, a participação de autos executivos para poder nos acelerar em várias áreas específicas da empresa como um todo. E com isso, o time inteiro da Top, ela consegue focar no core, no main business aqui do nosso negócio, para poder crescer exponencialmente. Quem está de fora vê nas novas ideias uma maneira de apostar o dinheiro e ter retorno. Grande parte da forma de avaliar uma startup está naquilo que é a sua proposta de valor e de disrupção do mercado e o time que vem juntamente para complementar e implementar essa ideia. Então, o time, as pessoas, as características, o background que essas pessoas trazem para a empresa é fator crítico de decisão para a gente. Então, investir em startup é a chance de fazer o novo, entregando mais valor para o cliente de uma forma mais barata. E é aí que vem a inovação.